Oi pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Renata e eu sou proprietária aqui do Canil Belins Buquénio. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo assim bem rapidinho, só pra mostrar pra vocês aqui, explicar a dinâmica do que aconteceu, a Aurora tava no cio e a gente colocou o Arafo junto com a Aurora. O Arafo é um cachorro muito territorialista, a Aurora também, a gente levou pra passear os dois, pra eles terem contato, aquela coisa que tem que fazer de praxe. E a gente colocou ele na baia dela. Só que o que que acontece? Eles ficaram super bem, de boa, e aí depois eles brigaram. Foi uma briga horrível, foi até quando eu e meu filho aqui, o Cauã, tava com Covid. Então, mesmo com Covid a gente tendo que fazer as coisas, é bem complicado mesmo. Ainda bem que a gente pegou a forma assim bem mais branda. Aqui nós pegamos do Maurício, que nos infectou, só que a gente já, ele já vive em isolamento social mesmo, então pra ele foi mais tranquilo. A gente fez o tratamento profilático no quinto dia, que ele já tava infectado, nós, no caso eu e meu filho mais velho, que é o que tava aqui em casa, fizemos o tratamento profilático, então a gente não sentiu tanto. Sentiu, assim, a doença bem de levezinha, quase nada. Então, aí eles brigaram, e o meu filho foi lá pra separar a briga, porque eu mesma não tinha nem força pra poder ir ajudar. Separada a briga, Maurício entrou com a medicação injetável, que era de praxe, nos dois. A Aurora ficou um pouco bem machucada, mas assim, só arranhão superficial na face. Eu acho que eu tenho um videozinho aqui, se tiver eu vou deixar aqui pra vocês verem. E o Arafo não ficou tão machucado assim, pensava eu até hoje, né? E aí, como eu tenho dado prioridade de dar faxina no canil à noite, que geralmente eu dou de manhã, mas muito sol, e aí eu fico muito cansada, então resolvi começar a dar faxina à noite. E não tinha percebido. E aí, hoje de manhã, eu fui lá olhar ele, como eu sempre faço, eu olho a pá, todos os cachorros eu faço a mesma coisa. Olha as patas, olha os cachorros, todos eles, eu faço uma revista geral todos os dias. E aí, eu percebi que tava machucado. Aí, falei com o Maurício, falei, olha, eu acho melhor dar de novo a medicação nele, porque ainda não cicatrizou e tá saindo uma aguinha. Vamos lá pra medicar e amanhã eu coloco o tanicídio, no caso hoje. Aí, ontem ele entrou de novo com a medicação, e hoje eu falei assim, ah, vou fazer um videozinho mostrando como que eu vou aplicar o tanicídio. Então, vocês vão ver aí na sequência, eu ensinando a fazer a misturinha do tanicídio com óleo mineral, ou qualquer outro tipo de óleo, preferência mineral, tá gente, por favor. Ou aquele óleozinho de bebê, que não tem cheiro nenhum, que não tem perfume nenhum. E aí, dependendo da lesão, quando você coloca a seringa, entra 5ml, 3ml, o que você colocar ali, às vezes entra tudo. Ou seja, é porque tá profundo. O tanicídio, além de ser cicatrizante, infungicida e bactericida, ele faz a mesma coisa do guento. Protege pra que não dê mosca. Aqui no canil, por mais que a gente tenha cuidado de fazer a sepsia, lavar com vinagre, com cloro, com sabão, sempre acaba tendo algum tipo de acidente, por mais que você tenha a sepsia. Que aqui no canil, quem chega aqui em casa nem sabe que tem cachorro. Até porque os cachorros não são de calatinho, e também não tem cheiro, não tem aquela murrinha. Então, pra mim foi até surpresa, porque nunca peguei esse tipo de... A mão cansou aqui. Nunca peguei esse tipo de... De verme, né? Nunca peguei. Primeira vez, fiquei até surpresa, né? Mas acontece. Deveria ter visto... Porque como o pelo tava cobrindo, eu não imaginei que teria uma lesão ali. Eu sabia que como a aurora bateu pouco nele, não chegou a machucar tanto, não vi tanta lesão assim. Mas como já tinha dado a medicação, eu achei que tava tudo de boa. Mas não estava. Então, eu apertei no local, vi que tava duro. Então, eu apertei com mais força. E aí, saiu a primeira berne. Aí, apertei de novo. Mais uma vez, que eu ainda senti o local assim ainda durinho, saiu a segunda berne. Aí, eu fiz a limpeza com álcool 70 antes. E depois, depois eu coloquei o tanicídio. Na sequência do vídeo aí, vocês vão estar vendo. Então, assim... Infelizmente, por mais que a gente tenha sepsia, por mais que a gente tenha cuidado, esse tipo de coisa acontece. O que a gente tem que fazer é sempre ficar de olho. Sempre ficar de olho. Então, agora ele foi medicado ontem à noite. E hoje ele foi usado a forma tópica do produto, que eu vou ensinando na sequência do vídeo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo. Se você achar que é interessante compartilhar. Se gostou do vídeo, deixa seu like. Se não gostou, deixa o like também do mesmo jeito. Vou dar uma dica pra vocês. Teve uma briga lá no canil do Arafo com a Aurora. E o Arafo já tomou alguns medicamentos injetáveis. E agora eu vou fazer o uso tópico. O injetável, Maurício, já fez. Vou fazer o tópico. Aqui dentro dessa seringa... Essa dica que eu vou dar pra vocês aqui é uma dica muito importante, que não serve só pra briga não, tá? Serve pra qualquer tipo de machucado. Tá bom? Isso aqui eu aprendi com Jairo Teixeira, que é um dos maiores professores de veterinária que eu tive a oportunidade de receber aqui em casa. Então, vou passar essa dica pra vocês. Primeiro eu vou fazer a sepsia do local, com álcool 70 e uma gaze, tá? Vou levar lá pra mostrar pra vocês. Aqui eu tenho óleo de bebê. Não de ingerir, tá, gente? Bebê, neném. E o óleo mineral. Mais baratinho. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar o óleo mineral. Vai colocar aqui um pouquinho. Certo? Vai vir com o Tannicid. Isso aqui você encontra em loja de agropecuária. Tô fazendo um vídeo aqui. Bem caseirão. Aí você vai vir aqui e vai colocar... É um pozinho? Deixa eu ver se dá pra... Agora dá pra ver. Nossa Senhora, Jesus. É isso aqui mesmo. Aí você vai mexer agora. Eu tenho esses negócios aqui de rachi que eu sempre uso aqui no canil, que sempre precisa. Tem que ser uma coisa assim que não pode ficar mexendo toda hora, né? Uma coisa mais descartada. Gente, vocês me desculpem, mas eu tô com uma mão só, mas vai dar certo. Aqui. Uma cagada que eu já fiz aqui. Ó, mexeu. Misturou bem. Qual é a quantidade? Não sei. Vai no olho. E aqui eu faço no olho. Não vou em quantidade, não. Aí você vai vir com uma seringa. Aqui já tem um pouquinho. Você pode vir com uma seringa dessa daqui de 5, 5 ml. Uma seringa que você já não usa mais aí, que você deu medicamento pra vermífugo, né? Qualquer seringa, gente. Aí você vai puxar daqui desse potinho. Esses potinhos aqui é de xarope. É sempre bom ter essas coisas, sempre guardado. Terminou, lava bonitinho e deixa guardado, porque essas coisas aqui sempre precisam. Não joga nada fora. Tá? Você que é casado, tem esposa, a mulher entende que não pode jogar nada fora, que tudo se aproveita. A gente aproveita vocês, não vai aproveitar um copinho desse. Bom, agora eu vou sugar aqui. Aí aqui, ó. Todo produto tá aqui dentro. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a limpeza com álcool 70 e gase, esfregando bem pra tirar qualquer tipo de resíduo de secreção. Vou limpar essa cagada aqui que eu fiz. Ah, Renata, o que tá aqui dentro, que só tá ao fundo, só tá sujo. Lava e guarda o pote, tá? Que vai precisar. Sempre precisa do pote. Aí o que tá aqui dentro, jogo fora? Não. Limpa direitinho o bico, limpa ele todo bonitinho. Bota com álcool, tudo direitinho limpa. Depois que você usar, lá no cachorro, que eu vou mostrar, você faz a sepsia e pode deixar aqui dentro. Não precisa guardar na geladeira nem nada, tá bom? Pode deixar guardado. Por que tem que usar com óleo mineral e diluir o tanicídio? Posso jogar direto? Pode. Eu prefiro misturar com óleo, porque foi assim que eu aprendi com Jairo Teixeira. E foi assim, e é assim também que eu vejo que cicatriza muito rápido. O que que é o tanicídio? Ó, isso aqui é o tanicídio. Deixa eu parar de tremer aqui. A composição. Depois vocês pesquisam no Google aí, gente. Deixa de preguiça. Tá? Depois pesquisa aí no tanicídio, o tanicídio aí. Dá uma lida. Tá? Tudo direitinho. Ó, a data de fabricação e a data de validade tudo certinho. Já tá quase acabando. O tanicídio é vida. Aqui em casa, filho se machucou, tanicídio. Lá na casa da minha mãe, quando a gente se machucava, era arnica pra tudo. Ah, mãe, meu marido me traiu. Passa arnica. Ah, mãe, tô com dor de cabeça. Passa arnica. Aqui em casa é tanicídio pra tudo. Tanicídio é vida, tá? Isso aqui eu comprei lá na loja agropecuária. Agropete do... Da minha amiga Luana. Deixa aqui. Agora eu vou fazer a sepsia. Eu vou esperar o Maurício chegar. Porque ele foi na rua. Porque eu não vou conseguir filmar. Mas o principal é que eu consegui fazer. Eu não vou conseguir filmar fazendo a limpeza. Ah, já chegou. Tô filmando. Falei que era a briga aqui da Briga da Uroca. Como é que ficou feio? Aí você fala qual foi a injeção que você deu. É. Vou falar pra galera da injeção que eu dei. O que eu fiz ontem, galera? Eu fiz uma injeção de terramicina. Não vou dizer dosagem. Mas eu fiz uma injeção de terramicina. Dá uma espremida, Renata. Isso. E fiz uma dexametasona injetável, né? O dexacorte. Eu tô sem luva, gente. Mas a minha mão tá bem higienizada, tá? Deixa eu ver como é que tá. Tira o dedo. Ah, fez um... Fez só um buraco aqui, tá vendo? Inflamou por causa disso. Dá uma parada de filmar. No dia da Briga, eu acabei dando um... Eu dei um antibiótico um pouco mais forte. Vem cá. Eu dei um antibiótico um pouco mais forte, né? Eu tenho um tetrologue. E fiz a dexametasona. Tá focando direito o telefone. O que que trocar o telefone? Olha isso. Tá com berne aqui dentro. Tá com berne? Tá. É. Era uma berne, gente. Olha lá. Minha nota tirou. É porque é o seguinte, galera. O que que acontece? Ó. O que que acontece? Ele sofreu... Sofreu a briga, né? Deixa eu pegar tudo. E a gente não viu. Eu achei que era só... Arranhou. Já vai. A berne aqui. Tira a berne. Espera aí. Já vai. Tá se mexendo? Tá morta. Ela morreu com o Ivomec que eu tinha dado? Ela não tá nem se mexendo. Ela morreu com o Ivomec. Ela morreu com o antibiótico também. Mas o Ivomec foi que matou. Já vai. Só um minuto. A Renata... A Renata não é nada. A Renata exprimiu e tirou a berne. Ó o buraco, galera. Nunca tinha tido berne aqui no caninho. Pera bem, né, amor? É. Acho que tem outra. Tem outra? Tem. É, tem outra. Ó. Ó. Vai tá morta. Tá vendo? Só um minuto. Já vai. Vou exprimir de novo que pode ser que tenha mais. Não, não tem mais não. Não tem mais não, né? Mas tá morta. O Ivomec tinha matado. Tá vendo? Nunca tinha tido berne aqui, galera. Primeira vez. Opa, tem um caroço aqui, ó. Tem, mas não tem nada ali não. Tem não? Gente, esse vídeo não vai ficar legal. Só um minuto. Só um minuto. Vem cá, vem. Não, não. Tira tudo isso daí. É, pessoal. Não fica quieto. O buraco ficou lá. Já tava quase a ponto de sair, sabia? Aí agora a gente vai botar o tannicídio aqui dentro desse buraco. Vai pegar lá a seringa. Gente, é rápido. É um segundo, galera. Ó, a Renata já mostrou, né, no vídeo como é que ela faz o tannicídio, né? Com óleo. Agora ela vai botar dentro do buraco. Tá estranho isso aí, não tá não? É, mas aqui não tem nada não. Só que nem. É porque ela começa muito pequenininha também. Mas também o Ivomec matou. Ó. Ó. Aqui é só mais... Aqui é só... Aqui é só... Isso. Aqui é só pra cicatrizar. Porque a principal medicação já foi feita. É o Ivomec, né? Eu nem fiz, galera. Ó, olha a quantidade de produto que tá entrando. É. Pra você ver como é que tá... É, porque tá profundo. Vazou. Isso aqui não vai fazer mal pra ele. Só se ele lambece. Pronto. Aí já não causa mais mocha. Eu gosto de matar a Berne também. Já tem um vídeo falando sobre o Berne que é pro Capstar. Tá? Vamos lá. Pra gente terminar. Vai saindo. Vou gravar... Vou fechar o vídeo? É, galera. Não, vai saindo. Que aí tu grava lá. Que aí tu mostra. É, galera. Complicado, viu? Negócio de Berne. Deixa aí, eu cortando. A gente não sabia que era uma Berne, né? Vamos saber hoje, mas como eu tomei providências ontem, mesmo quando eu já vi a lesão, a Ivermectina matou o Berne. Sai, Ropes. Eu uso a Ivermectina aqui no canil. De forma profilática, né? Nesse caso, eu acabei fazendo uma passagem extra fora da época. E... E... A Renata fez agora o Tannicid. Tirou as larvas que já estavam mortas, né? Então... Já tava praticamente meio que amendado. Quero pedir desculpa à galera aí. Quero pedir desculpa à galera aí pela falta de vídeo no canal, mas... É... Quem acompanha minhas redes sociais, Facebook e Instagram. Facebook é Maurício Bellini, né? Pessoal, muita gente me segue lá. Quase 15 mil pessoas. E no Instagram também é fácil achar Bellini Maurício. É o contrário. Em vez de ser Maurício Bellini, Bellini Maurício. Você vai deixar o link aí, né? Né? É... Vou deixar... A Renata vai botar o link aqui do Facebook e do Instagram pra vocês me seguirem. Que lá eu acabo interagindo um pouco mais. Porque no YouTube botar no canal é complicado, né? Às vezes vídeo muito curto. Né? Tive Covid. Quase morri, pessoal. Quase que vocês perderam o amigo de vocês aí. Pra toda hora. É... Eu passei muito mal com Covid. Às vezes ainda fico um pouco cansado, né? Mas eu fiquei muito mal na Covid. E aí, Felipe? Meu filho chegou aqui agora. Foi passar o Natal com a mãe. E aí, filho? Dá um oi pra galera aí. Salve. Quero agradecer também os 250 mil inscritos aí que pegou o canal. Né? Sei que deu uma parada de crescer porque eu parei de botar vídeo. É natural. O próprio YouTube dá uma boicotada. Tira, né? É... Felipe, depois tu sobe ali e fecha aquela porta lá pra mim? Tem que passar a chave lá, amor. Aquela vez deu problema, né? Então, galera. Aqui é assim, mimimi. Aqui eu falo o que tem que falar. Então, galera. Quero dizer isso pra vocês. Eu quase morri de Covid. Tive muito mal na Covid. É... Muita falta de ar. Passei muito mal. Botei um vídeo dizendo o meu encontro que eu tive com Deus. É... Que me salvou. Deus me salvou da Covid. Fiz um vídeo muito emocionado. Botei no Instagram. Botei no Facebook também. Então, quem me acompanha lá tá mais por dentro. E... Ó, caiu. Essa Berne caiu. Eu quero que você filme logo. Eu vou filmar que ela caiu aí. Vou filmar pra vocês a Berne aqui e a gente vai encerrar o vídeo. Valeu, galera? Forte abraço a todo mundo. E eu vou começar a gravar vídeo a partir agora de semana que vem. E aí, galera? Ela tá viva, Renata. Por isso que ela tá caindo. Ela não tá morta não, galera. Ela tá viva. Como é que você sabe que tá? É você apertar o local... Olha que nojento, gente. Bicho nojento. Sentir que tá duro. Bota álcool nela e tacar fogo. Se sentir que tá duro... Se sentir que tá duro o local... Bicho nojento. É que... As bichas é bem graúdas, hein? Esse aqui é a Mino Monstra, né? É. As bichas é graúdas. Valeu, galera. Be the fan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the fan, that's what they call me. Drop the bass. Be the fan, that's what they call me. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal